E oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miquelias, eu vim gravar um vídeo para o meu canal Só que hoje eu tenho um animalzinho novo Eu tenho um animalzinho novo É um animalzinho muito novo É, novinho mesmo É super novo Eu gosto muito de vocês E agora eu vou mostrar como ele é Tava duro ali Duro Vou mostrar em 3, 2, 1 e... É surpresa, 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 surpresa 3, 1 e... Tadam! Essa é a cabeça de morango Vocês pensaram que eu quero um animal super grandão? Um cachorrão? Um grandão? Mas não, é um passarinho Eu vim mostrar meu passarinho para vocês Olha, que bonitinho Ele já está todo ajeitadinho Todo ajeitadinho mesmo E esse cachorrão aqui, ó Fred, ele fica com ciôme Só porque ele não é um passarinho Só porque eu tenho meu cabeça de morango E ele não é um passarinho Ele fica com inveja, fica dizendo Ai, eu queria Eu queria ser um passarinho Para ele gostar de mim também Ah, mas ele não fala Na voz humana não Ele fala em latido Au, au, au Fala assim Então, gente Se vocês gostaram Deixa muito like Se vocês não gostaram Também Deixa o like É o like bom Não é aquele like assim Não É o like assim Tem que ser esse like Por favor Esse like aqui Por favor Por favor mesmo E se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau